Uma das coisas mais difíceis para quem trabalha com vídeos é descobrir uma maneira de financiar seu trabalho de modo que ele se torne sustentável e possa continuar acontecendo O material para a produção é caro e a edição muitas vezes demora para aprender Além disso, fazer tudo sozinho, como eu faço aqui no Malabarize-se, dá uma trabalheira Uma solução para interagir com outros criadores e ainda complementar sua renda é o Stock Footage O Quant5 aceita seus arquivos de áudio, vídeo, efeitos sonoros, fotos, time lapses e até projetos de after effects E se você é produtor, é uma forma fácil de vender seu trabalho O mais massa é que você pode colocar o preço que você acha justo nos seus trabalhos O poder de decisão é seu Quando acontece uma venda, cada um fica com 50% Alguns criadores conseguem se sustentar só com o que vendem de Stock Footage E se você precisa de algo para incrementar suas produções, também pode comprar por lá É legal porque isso empodera os pequenos produtores e não só as grandes companhias que já tem recursos e estão estabelecidos Outra coisa que eu acho incrível é o projeto Domínio Público no Ponto5 São milhares de arquivos de mídia históricos para você usar nos seus projetos criativos como quiser Dá para remixar, criar em cima e fazer o que sua criatividade permitir E o mais irado é que é gratuito Eles catalogaram e concentraram o conteúdo que a gente tem o direito de usar e tornaram disponível para qualquer pessoa com internet Eu acho uma ideia muito massa, você pode clicar aqui para conferir Uma iniciativa até parecida com o que acontece nos vídeos aqui do canal Conhecimento livre e aberto para todos Diz aí, que outras formas você conhece de financiar seu trabalho como artista independente E o que você acha da ideia do Stock Food Lembra que seu joinha nesse vídeo também pode ajudar muito o Malabarize Eu sou o Lucas Abduch e a gente se vê daqui a pouco E aí seteve todos os comentários E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.